Oi gente, eu sou a Tatiana Abreu, sou coordenadora do Projeto PhysioRum e hoje a gente está aqui para falar sobre os benefícios da massagem para os corredores. A massagem desportiva é indicada para qualquer tipo de corredor, desde os corredores amadores até os profissionais. Não só quando o atleta sofre uma lesão. Na verdade, a massagem desportiva é indicada até na prevenção de lesões. Ela pode ser realizada nos períodos pré-competitivos, durante a competição e principalmente depois da competição. Na pré-competição, o que a gente recomenda para o atleta? Normalmente ele está em um período de treinamento bastante exaustivo e a gente recomenda sessões de massagem exatamente para a prevenção de lesões, sessões que podem ser semanais, que podem estar sendo feitas tanto nos dias de treinamento quanto nos dias intercalados. Então faz o treinamento num dia, vem no outro dia para estar realizando a massagem. Quando o atleta acabou de fazer uma competição, exatamente é para um relaxamento muscular, evitar essa dor muscular tardia que normalmente aparece depois das competições fortes. E depois da competição, o atleta já conseguiu realizar aquela competição que ele estava treinando para aquilo e tal, a gente faz um trabalho de manutenção. Então com a massagem é como um trabalho de manutenção e prevenção de outras lesões que podem aparecer logo após a competição. A massagem, ela vai agir nas dores do atleta. Então, aquela famosa dor muscular tardia, a gente tenta evitar ou mesmo diminuir essa dor muscular tardia, aquela dor do dia seguinte, com o uso da massagem. Com relação às contraindicações para a massagem, elas são muito poucas. Vale destacar aqui, para os corredores que tiveram lesões musculares recentes, a massagem não está indicada porque ela pode criar algumas calcificações na musculatura que foi lesionada. Mas a partir do momento que essa lesão já tenha sido reabilitada, a massagem continua sendo indicada como preventivo e como tratamento da lesão também. A massagem pode ser um bom complemento para os seus treinos, evitar lesões e ainda melhorar seu desempenho. Legenda Adriana Zanotto